Fala galera, aqui estou falando o Vinicius e hoje vou gravar aqui um vídeo para o canal mostrando para vocês aqui os porquinhos da Índia e também dando dicas assim para vocês de o que fazer se o seu porquinho da Índia, a fêmea, não estiver amamentando seus filhotes do porquinho da Índia. Ou ela está amamentando bem ou ela não está amamentando tão bem e ela não está tendo uma produtividade boa de leite para alimentar os filhotes e eu vou dar uma dica aqui para vocês. Antes galera, vou dar um pouquinho aqui de... vou dar uma quirelinha para eles. Acabou a ração, né? Comprei um outro saco de ração, vamos abrir hoje. Vamos dar aqui a quirelinha, só para eles ficarem quietos. Galera, a ração acabou, não estou me dando a quirela, né? Mas amanhã ele vai abrir o saco de ração. Isso aqui já tem. E agora? Esses aqui também ainda tem. Vou botar só para esses dois mesmo. Galera, agora eu vou dar uma dica para vocês do que fazer. Galera, uma vez aconteceu de uma matriz aqui da criação não conseguir amamentar os filhotes. Mas qual matriz? Você não disse que as matrizes daqui da criação são muito boas, se elas nunca tiveram problema na hora da cria? Galera, em toda a história aqui da criação, só aconteceu duas vezes de dar problema na hora da criação. Da gestação, assim, e na hora do parto. Uma vez uma matriz, que é aquela amarelinha, ela abortou os filhotes no dia que ela for dar cria. Ela não amamentou os filhotes e ela também não cuidou. E os filhotes morreram, né? Nenhum dia eles não aguentaram. E ela pariu no meio da noite e abortou. Os filhotes já estavam... até que eles nasceram prematuros, mas eles morreram, galera. Uma vez aconteceu. Antes de eu criar o canal, galera, aconteceu isso. Galera, agora eu vou contar outro caso que deu. Estão vendo essa fêmea laranja? Não é essa fêmea laranja. Eu tinha outra fêmea laranja que eu vou... se eu achar foto, eu quero mostrar para vocês. Se eu não achar, um dia eu quero botar foto, porque nem no canal eu falo para vocês. Mas era uma matriz parecida com essa aqui, só não era tão preta assim no frente do olho. Mas as costas eram muito parecidas. A cor também laranja. Era muito parecida. E aquela matriz lá, ela teve alguns problemas na hora de dar o parto. Ela deu o parto de quatro filhotes e não conseguiu amamentá-los corretamente. É claro que os filhotes não iam morrer por causa da... não iam morrer assim de fome e coisa. Mas eles estavam mal tratados, não estavam comendo tanto leite, né? Tomando tanto leite. E daí, galera, vocês estão vendo essa matriz aqui? Essa matriz aqui, ó, dentro da canhola. Aqui, ela era... vamos supor que é essa matriz, né? Essa é parecida com essa aqui. Era outra. A gente estava junto com essa aqui, ó. Era três matrizes todas juntas. Uma matriz que não tinha filhote, uma matriz com filhote, quatro filhotes. E outra matriz com quatro filhotes. Então, essa matriz estava com quatro filhotes. E essa outra matriz estava com quatro filhotes. Vamos supor que essa matriz aqui, que naquela época aconteceu, mas não era essa matriz. Ela estava nessa baia aqui, ó. As duas matrizes. E era oito filhotes na baia e duas fêmeas. Então, tinha dez porquinhos da índia na baia. Por causa que, né, tinha os filhotes junto. E a matriz, ela não alimentava bem os filhotes. E daí, nós botemos naquela vez, essa matriz estava também amamentando de quatro filhotes. E ela adotou, mais ou menos, entre aspas, os filhotes. Porque aquela fêmea lá, ela tratava dos filhotes. Mas ela não tratava direito. Ela dava leite para os filhotes na hora que ela queria. Quando ela não queria dar leite, ela não dava. Ela simplesmente corria dos filhotes. E os filhotes, às vezes, desistiam de querer tomar mamar. Daí, os filhotes iam nessa fêmea aqui, ó. Nessa fêmea aqui. Naquela época, os filhotes iam mais nela. Tomava mais leite nessa. Então, eram quatro filhotes dela. Porque ela estava amamentando quatro dela. E mais ou menos quatro dos outros. Porque eles iam direto mamar nela. Mamavam mais nessa do que na própria fêmea que meio que abandonou eles. Mas ela tratava de vez em quando. E ela alimentou eles. É claro que ela ficou muito magrinha. Ela alimentava muito bem. Eu também ajudava, assim, na alimentação. Uma vez eu fiz papinha, né? Porque ela estava muito sofrida. Ela foi alimentando. E aquela matriz, ela estava começando a dar leite para os filhotes. Mas os filhotes cresceram. É claro que cresceram mais pequeno. Porque, né? Não ganharam a quantidade de leite necessária. E também o colostro, né? Os primeiros tempos, assim, de gestação que dá aos filhotes. Nasce. O leite é mais gorduroso, né? O colostro. E eles não mamaram. Daí eles cresceram bem menos. E ficaram menores. Já faz isso muito tempo. Se eu achar o vídeo e coisa. Eu sei que os filhotes. Tem um vídeo lá que é. Criação de porquinhos da Índia. Que é um vídeo bem curto. Que pegou, acho que, mil e poucas visualizações. Que é o vídeo que os porquinhos da Índia mostram eles. Tudo aqui no canto, ó. Tudo gritando de fome. E tudo aqueles filhotes estavam se alimentando dessa fêmea aqui. Galera, deu trabalho. Mas agora eu vou falar para vocês. O que fazer? Assim. Isso eu falei o que eu fiz. Mas se vocês ainda não tiveram outra matriz para alimentar. Vamos por assim. Essa matriz aqui. Ela não dá conta de alimentar esses filhotes. Ou ela não dá o leite para os filhotes. Vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar dois filhotes. E vão botar com essa fêmea. Por mais ou menos umas três horas. Depois vocês tiram aqueles filhotes e botam um outro. E vai revesando. Se aquela fêmea não quer dar tanto leite para os filhotes. Ela vai dar um pouco. Ou nem vai dar nada. E vocês vão trocando. Esses alimentos vão para si. E fazem assim. Ou bota essa matriz, né. Com os filhotes dela, né. Que ela vai ter que ter filhotes para gerar o leite. Bota na outra baia. E eles ficam tudo junto. Não vai acontecer brigas. Eu garanto. Porque nunca aconteceu brigas assim. De duas matrizes ficar juntas na hora de ter filhote. E assim ajuda para eles alimentarem os outros filhotes. E ajudar, né. Meio que adotar os outros porquinhos da Índia. Assim para criar. Entenderam, galera. É assim que eu faço. Também vocês podem fazer papinha caseira. E coisas assim que já tem no YouTube. Um dia eu posso fazer. Assim, um vídeo ensinando, né. Como fazer papinha caseira. Eu sei que tem que usar aqueles leite em pó. Aqueles leite em pó que é zero lactose. Daí tu mistura com água. E faz assim. Ou não sei. Que mistura com leite. Não me lembro. Eu vi um vídeo como fazer. E daí você dá na seringa. Sem ponta. A seringa assim de tomar remédio mesmo. E já alimentos filhotes para ele ficar saudável. E se um dia precisar, eu faço assim na criação. Se um dia der algum problema, eu vou tratar na seringa. Eu não vou desistir assim que... Eu não vou deixar os filhotes morrerem de fome. Eu vou alimentar eles se um dia precisar. Tomara que nunca precise. Nunca precisei fazer isso. E se um dia der problema, galera. Da matriz. Ela não, vamos por assim. Ela não querer dar leite para os filhotes. Eu já vi um relato de um amigo meu do WhatsApp. Que ele disse que a fêmea, ela não... Ela não estava dando leite para os filhotes. Os filhotes estão quase morrendo de fome. Um chegou a quase morrer de fome. E a mulher, né. Ela pegou... Era um porquê nem de fêmea. E dois filhotinhos. Ela pegou a fêmea e os dois filhotinhos. E botou dentro de uma baia com um macho. E daí o macho, ele ficava tentando cruzar com a fêmea. E isso é certo, né, galera. Ela cruza com a fêmea. E a fêmea, ela não estava dando leite para os filhotes. E depois que ela estava com o macho. Ela se preocupava de fugir do macho. E para não pegar a cria logo. Porque ela não queria logo pegar a cria. E ela tentava fugir do macho. E daí o macho, ela se preocupava em fugir do macho. E ela liberava o leite. Deu o filhotinho e malava. E isso salvou a vida do filhotinho. Porque ele não tinha nenhuma experiência em Porquê nem de... Eu disse, tenta botar junto com o macho. E ele não queria botar. Depois ele botou e deu tudo certo. Então, aí galera. Dicas assim que eu dou para vocês. Nos vídeos. Se vocês querem mais dicas de alimentos para gerar mais leite. Alimentos para amamentação de Porquinhos da Índia. Plantas, né? Que eu ouvi dizer que ajuda a gerar mais leite nas fêmeas. E maior desenvolvimento do leite. Nas glândulas mamárias das Porquinhos da Índia. Tem algumas folhas. Eu vou pesquisar ainda mais. E posso trazer para vocês. Então, foi esse o vídeo, galera. Obrigado por assistir. Se inscrevam no canal. Tchau. Sei que não teve tantas dicas. Tiveram duas dicas. Ou acho que três. Mas eu não sei tantas dicas assim para... Se acontecer de... Ela não dar leite para os filhotes. E recusar, entre aspas, assim, os filhotes. Então, foi esse vídeo. Tchau, galera.